Bom, muitas pessoas, especialmente alunos meus, têm me perguntado como que eu faço os mapas mentais, se existe uma técnica para isso, se existe uma ferramenta para isso, um aplicativo. Claro, existem ferramentas, existem aplicativos disponíveis, inclusive gratuitamente na internet. Mas, tecnicamente, em essência, o que você precisa é uma folha de papel em branco e um lápis. Eu tenho uma predileção pelo lápis e pelo papel aos aplicativos, porque o papel nos dá esse retorno à nossa idade escolar, nos dá aquele retorno ao passado, um sentimento nostálgico. E, para mim, cada vez que hoje eu escuto o barulhinho do lápis, significa que eu estou planejando algo, segundo meu filho, estou fazendo o design no meu dia seguinte. Eu tenho aplicado os mapas mentais, inclusive, para o dia a dia. Deixa eu te dar um exemplo sobre uma concepção de mapas mentais para uma palestra, por exemplo. Então, utilizamos como assunto algo que é muito caro, que é a nova arte de ensino. Então, o tema, evidentemente, está no centro. Aí, a gente precisa saber o que vai ser abordado, eu preciso entender aquilo que vai ser abordado. Então, é claro que eu preciso trabalhar aqui, inovação. Só que não basta eu trabalhar só inovação, eu preciso entregar algum tipo de inovação. Afinal de contas, nós estamos trabalhando uma possibilidade de nova arte de ensino. Então, eu já me recordo que existe um aplicativo chamado Mentimeter, que vai me dar uma oportunidade de interação com o público. Então, aqui no meu mapa, eu já sei que no momento da inovação, eu vou usar o Mentimeter. Mas, eu também preciso e gosto muito de trabalhar com imagens. Então, nesse momento da inovação, eu também vou usar o Keynote, que são as minhas duas ferramentas nesse momento. O Keynote vai ser com fundo branco, para evidenciar todas as imagens de uma maneira bem dinâmica. O Mentimeter, eu vou fazer perguntas para a plateia, e são perguntas pessoais. Para quê? Para que eu possa me aproximar do público e possa entender as características daquele grupo e poder adaptar a fala, não apenas às expectativas, mas à maneira de ver o mundo daquele grupo sobre ensino. Bom, no segundo momento, evidentemente, eu preciso trabalhar um pouco de experiência pessoal. E nesse momento, eu gostaria muito de apresentar, por exemplo, no Multimídia, alguns vídeos de erros de gravação. Esses bastidores que acontecem muito conosco, ninguém sabe que a gente mais erra do que acerta. Então, eu colocaria aqui, por exemplo, o vídeo de erros. E aí, já quebra o clima com o pessoal, a gente mostra a nossa vulnerabilidade, afinal de contas, nem todo mundo, ninguém é perfeito, a gente sofre demais nesses bastidores. E aí, nesse momento, vai ser uma oportunidade interessante de convidar as pessoas a produzirem produção de vídeo. E a ideia seria convidar todo mundo da plateia a fazer um pequeno vídeo sobre aquele momento. Para quê? Para que, nesse momento, cada um com o seu celular encontre ali e faça o download de um aplicativo de edição de vídeo. E cada um, da maneira que puder, exercendo a sua melhor arte, faça uma edição em tempo real. Pois bem, já temos um pouco sobre inovação, já temos uma entrega inovadora, já trabalhamos e até brincamos com experiências pessoais e individuais. Mas o que fazer com isso? Então, eu vou fazer um convite para que cada pessoa mande para um colega, para ter uma colega, o seu vídeo editado. Então, vai ter o envio colegas. Por quê? Porque a ideia é que o colega depois devolva, no dia seguinte, um vídeo com a sua arte embarcada. E todo mundo, pelo menos a ideia é essa, que nós percebamos que quando nós unimos duas artes distintas, duas visões, duas técnicas distintas, o resultado acaba sendo melhor. Então, duas pessoas trabalhando no mesmo vídeo, por mais que seja nessa brincadeira, realmente, provavelmente vão ter uma experiência diferenciada. E, por último, eu vou dar uma mensagem. Que muito mais é do que uma provocação. Uma provocação para que, na sequência, as pessoas parem para pensar que foi super fácil fazer o vídeo, foi super fácil compartilhar e ter uma experiência de produção compartilhada na parte de edição. E, acima de tudo, eu vou fazer um convite para que todo mundo passe a pensar que aquele vídeo tem ali uma riqueza gigantesca em tipos de áudio. Dá para extrair um vídeo MP3. Então, por exemplo, MP3, que pode ser enviado para o Spotify. Pode extrair, por exemplo, texto, que no primeiro momento as pessoas pensam que serve para a legenda do vídeo, sem dúvida alguma. Mas, se você extrair o texto, você pode gerar, de repente, um post para o LinkedIn, você pode gerar uma essência de um futuro artigo científico. Então, aqui eu ponho o LinkedIn. E também um artigo. E, de repente, além do MP3, além do texto, essas pessoas podem compartilhar uma nova experiência de aprendizado e de ensino. Então, veja que essa ideia da arte de ensino, ela acaba sendo vista desta forma. Então, nós estamos fazendo um mapa, assim, rapidamente, de uma ideia que foi brotando aqui no momento em que eu conversava, que nós conversávamos neste vídeo. É claro que, a partir do momento que eu sei que eu tenho um Mentimeter na mão e que já sei que as pessoas estão conectadas com ele desde o início da palestra, de repente, eu posso usar na mensagem final o próprio Mentimeter. Mentimeter. Então, eu faço uma conexão dessa ferramenta no momento da mensagem. De repente, eu posso utilizar o vídeo que está aqui nos meus erros de gravação para mostrar como funcionaria a extração do vídeo MP3 e se eu envio para o Spotify. A mesma coisa acontece com a extração de texto a partir do vídeo. E o mapa mental nos permite, além de tudo, além de a gente ver o que nós vamos fazer, ele nos permite fazer correlações inusitadas. Inusitadas por quê? Porque no pensamento normal que nós temos, que é aquele pensamento de bullets estruturados em itens, sub-itens e sub-itens, a gente não consegue fazer essas correlações. O mapa mental é realmente uma importantíssima ferramenta para você ver o seu projeto como um todo. Se você usar para ensino, é uma maneira de você recuperar conteúdo com os seus alunos da aula que foi dada. Se você usar para aprendizado, é uma maneira de você resumir a essência do assunto que você estudou numa imagem só. Toda vez que você bater o olho naquela imagem, naquele mapa mental, você vai se recordar não apenas do assunto, mas de toda a construção daquele assunto e da lógica inerente àquele tema que você estudou. Algo que eu diria para finalizar essa nossa conversa sobre mapas mentais, vale muito a pena usar para o dia a dia. Eu mesmo uso toda noite, meu filho sempre diz que eu faço o design de um dia para o outro, e é isso mesmo. Cada noite a gente vê aquela reação de compromisso que tem que ser feita e decide de uma maneira, no mapa mental, aquilo que vai ser feito, como vai ser feito, e começa a ver a importância dos assuntos, aqueles que são recorrentes, e aqueles que a gente vai decidiramente deixar de lado e vamos deixar de praticar. Você pode estar se perguntando, tem muitos mapas mentais à disposição aí na internet, enfim, será que vale a pena você comprar mapas mentais ou usar mapas mentais de outras pessoas? No meu modo de ver as coisas, não. Porque o mapa mental mostra muito a sua maneira de ver um problema e de encontrar uma solução. O mapa mental é muito da maneira como cada pessoa raciocina e vê aquelas situações. Por isso que eu digo que o mapa mental de verdade, que gera valor para você, é aquele mapa mental que você faz para si. Por que eu digo que o mapa mental com o lápis e com esse barulhinho no papel granulado, ele é nostálgico? Porque ele nos leva realmente a um passado, um passado de mais juventude, um passado em que nós tínhamos mais liberdade de pensar. Nós não estávamos tão fechados nesses grilhões do pensamento da fase adulta. E um momento da nossa vida em que nós, por isso, éramos muito mais criativos. Então por que não ativar, não reativar a nossa criatividade através... Desse barulhinho. Fica a dica.